Olá, por qual motivo estruturas prediais e residenciais são tão raras no Brasil? Para entender isso, a gente tem que entender uma outra questão, que é quais as vantagens e desvantagens do sistema estrutural mais utilizado no Brasil, que é o concreto armado in situ. No Brasil, a gente tem uma ideia de que eu vou fazer uma estrutura e vou fazer concreto armado. Tanto que já me perguntaram mais de uma vez se eu fazia só cálculo estrutural ou também fazia projeto de estrutura metálica e coisas do tipo. Na nossa cabeça, como brasileiro, projeto estrutural é um projeto de concreto armado. Tanto é que eu vejo muitos projetos por aí de engenheiros que são contratados para fazer um projeto estrutural, chega num telhado metálico, chega num telhado de madeira e não fazem nada. Deixa para o serralheiro fazer, deixa para o pedreiro fazer isso aí. É uma cultura muito pesada, tanto na construção quanto na cabeça dos engenheiros, que a estrutura é o concreto armado e o resto é só um aditivo. Agora, quais são as vantagens e desvantagens desse sistema? A primeira desvantagem considerável que a gente tem no concreto armado é que ele gasta muita mão de obra. Se a gente for comparar com um concreto pré-moldado, com uma estrutura metálica, qualquer outro sistema estrutural, a gente vai ver que o tempo gasto em obra, a quantidade de pessoas em obra é menor. O concreto armado é um sistema que exige muitas pessoas em obra por um tempo considerável. Outra desvantagem que a gente tem é que o concreto armado tem condições específicas onde uma concretagem é possível. Você vai falar isso para um brasileiro, ele nem vai entender, você vai falar isso para um americano, ele vai dizer, é óbvio. Por quê? Porque imagina que uma pessoa mora no norte dos Estados Unidos ou mora na Europa. Você chega para ela e fala, vamos concretar no inverno o concreto armado? Não tem como, temperatura é negativa, está congelado, como é que vai misturar gelo? Não dá. O concreto armado funciona bem em uma temperatura positiva. Você vai me dizer, o Brasil sempre é positivo. Exato. Esse é o motivo que o concreto armado tem uma vantagem considerável no Brasil. Porque não tem risco de dar menos 5 graus se eu concretar e está menos 5 graus. Tirando, quem sabe, na Serra Gaúcha, um pouco, em pequenas regiões do Sul, 99% do Brasil dá para concretar qualquer época do ano, qualquer dia, sem problemas. Outra desvantagem que a gente tem no concreto armado. O concreto armado é um sistema muito pesado. A gente vai analisar a fundação de um prédio e já existem regras, padrão. Você vai conversar com um engenheiro de estrutura, um projetista de fundação e ele vai te dizer. Eu vou olhar a fundação de um prédio e vai dar, em média, 1 tonelada por metro quadrado. Quando a gente soma 250 kg da utilização mais a carga das instalações cerâmicas, hidráulicas, todas as instalações do prédio, dá 250 kg. Mas daí soma mais uns 250 kg da laje, soma mais uns 150 kg do sistema vigas e pilares, soma mais o peso da parede, soma o peso da fundação e, quando veja, está em 1 tonelada por metro quadrado. E esse peso dá uma fundação mais pesada, mas ele tem outro problema pior ainda, que é o quê? Esse sistema é pesado e, quando dá um terremoto, que o prédio salta, dá inversão de momentos pesada. E o concreto armado é horrível para essa inversão de momentos. Se tem uma viga metálica, ah, eu fui lá e coloquei uma viga metálica de ponta cabeça. Ninguém nunca vai saber. Como que você vai saber se a viga está de ponta cabeça? Não tem. Uma viga metálica é igual em cima e embaixo. Agora, uma viga de concreto, não. Ah, eu coloquei bem no meio do vão o ferro em cima. Você jogou aquele ferro fora? Você jogou o ferro positivo, onde tem um monitor positivo e vice-versa. Então, o concreto armado é horrível para terremoto. Não tem terremoto no Brasil, né? Até tem, mas são terremotos pequenos que não são tão significativos, ok? Se você fosse pensar em regiões sísmicas mesmo, no Japão ou São Francisco, regiões assim, seria horrível, eu falei, seria um custo muito maior armar uma estrutura de concreto armado para terremotos, ok? Agora, vamos analisar a vantagem do sistema de concreto armado comparado a outros sistemas. O sistema de concreto armado, apesar de ele gastar muita gente, ok? Eu vou precisar de várias pessoas lá para bater concreto, várias pessoas para levar o concreto até a obra, né? Claro, agora com um concreto alto densado e tudo mais, é um custo maior, mas reduz o tempo nisso. Então, é um caso especial. Mas, a questão é, ele não precisa de maquinários pesados, ok? Eu vou precisar fazer uma laje, ok? O maquinário mais pesado que eu vou precisar, realmente, que eu preciso, não tem como fazer sem, é uma betoneira, ok? E uma betoneira vai custar 3, 4 salários mínimos, ok? Não é um preço, digamos, tão considerável assim na estrutura da nossa obra. Agora, vamos imaginar uma estrutura metálica, uma estrutura pré-moldada, uma outra estrutura desse tipo? E eu estou falando aí que eu vou ter que colocar, no mínimo, um caminhão MUNC na obra, ok? Um caminhão MUNC, não só eu vou ter o preço do caminhão, ok? Um caminhão já não é barato, mas o preço do MUNC, né? Do guindaste tipo MUNC, que também vai ser um valor aí que, se eu não for falar em uma média, tá? Um 100 salários mínimos é um preço básico que a gente pode imaginar, ok? Se for uma peça mais pesada, um guindaste, a gente está falando, sei lá, 500 mil salários mínimos para um guindaste de alta capacidade. Entendido? Então, essa é uma vantagem do concreto armado em relação a um outro tipo de estrutura, ok? Agora, outra vantagem que a gente tem. No Brasil, nós não temos uma cultura, tem que ter uma vantagem, tem que ter uma diferença de competitiva, mas no Brasil a gente não tem uma cultura de guardar dinheiro e investir, ok? Então, o que acontece é que a gente tem uma população grande sem uma quantidade considerável de capital. Ou seja, a gente não tem tantos maquinários quanto, digamos, nos Estados Unidos ou na Europa, ok? Nos Estados Unidos, se você precisa de um guindaste, sei lá, para levantar, digamos, uma peça de 50 toneladas, 100 toneladas, é muito mais barato que um guindaste no Brasil para levantar essa carga, ok? Então, ele tem essa diferença também que dá uma vantagem para o concreto armado, por quê? Porque ele precisa de uma certa, digamos, o concreto armado não precisa desses investimentos. Além disso, o concreto armado, eu faço ele totalmente na obra, ok? Então, eu não preciso me preocupar com o transporte dele, ok? Ah, eu vou transportar um caminhão cheio de saco de cimento. Passou por uma estrada esburacada, no máximo vai rasgar uns dois ou três sacos, ok? Eu vou transportar uma peça de concreto pré-moldado e ela vai passar por uma estrada esburacada e eu vou ter que arriscar, sei que eu posso perder minha peça, ok? Eu já tive obras onde eu perdi uma peça por causa de uma estrada ruim. Isso acontece, ok? E as estradas no Brasil são muito ruins. Tem essa questão. A gente vai comparar com uma estrada na Europa e nos Estados Unidos, não tem nem o que comparar, ok? A qualidade das estradas é muito, digamos, ela é muito mais precária, entendido? Mas ainda assim, todas as desvantagens e tudo mais, tem uma outra questão, que é o quê? O que o concreto pré-moldado substitui? Deixe-me dizer, ah, ao invés de fazer uma casa de concreto em situ, eu vou fazer uma casa de concreto pré-moldado. Mas isso não faz o menor sentido, porque o objetivo do concreto pré-moldado nunca foi substituir o concreto armado. Tanto que, onde que é utilizado a estrutura pré-moldada do Brasil? Uma obra pré-moldada, o que a maioria das vezes é? Galpões, ok? Contra o que o concreto pré-moldado compete em galpões? Contra a estrutura metálica. Por quê? Porque o método construtivo de galpão pré-moldado e de galpão metálico é praticamente o mesmo, ok? Você pega uma equipe que tem 5 anos de experiência montando galpão metálico, e é muito rápido explicar como montar um galpão pré-moldado. Agora, você pega um pedreiro, ele não vai saber como montar um galpão pré-moldado. Ah, eu tenho experiência em fazer isso. Não, é um sistema totalmente diferente, ok? Um pedreiro vai saber como construir uma casa. Ele não tem essa experiência, digamos, de, não só a experiência do profissional em si, mas também todo o equipamento e a logística necessária. Por que eu falo isso? Você tem uma empresa de estrutura metálica, ela compra uma forma de galpão pré-moldado, ela já tem o guindaste, ou o guincho, para levantar aquele pilar, ela já tem caminhões para transportar peças, ela já tem equipe que sabe manusear a movimentação de peças pesadas, ok? Por mais que a peça metálica seja mais pesada, por mais que a peça metálica seja menos pesada, o princípio ainda se aplica. Por mais que um pilar de concreto vai pesar cinco vezes mais, o conceito ainda se aplica. Então, a questão que a gente tem estruturalmente é que para uma estrutura de concreto pré-moldado começar a surgir, eu preciso já ter uma infraestrutura que saiba trabalhar com estrutura metálica, ok? Porque quando eu vou pensar em uma peça pré-moldada, ela é muito mais pesada que uma peça metálica. Então, quando uma empresa começar a comprar um caminhão Moon, que é uma coisa assim, vai ser uma peça pequena, ok? Mas, os investimentos iniciais são menores na estrutura metálica. E outra questão que a gente tem também é o seguinte, se você vai fazer uma vega metálica ou uma vega pré-moldada, qual que é mais barata? A vega metálica é mais barata, ok? Por que eu falo isso? Eu tenho certeza absoluta, posso garantir. Faz a comparação absoluta que uma vega metálica é mais barata que uma vega pré-moldada. Por quê? Porque a vega metálica é o aço ali, ok? A vega pré-moldada é o aço, o concreto e fabricar a forma, ok? Agora, segunda regra, compara 50 vegas metálicas contra 50 vegas pré-moldadas. E as 50 vegas pré-moldadas serão mais baratas. Por quê? Porque você vai fabricar uma vega pré-moldada, você precisa de uma quantia de concreto, uma quantia de aço e uma forma. Você vai fabricar 50 vegas pré-moldadas, você precisa de 50 vezes mais concreto, 50 vezes mais aço e a mesma forma, ok? Então, você consegue repetir o uso da forma, tá? Então, é uma outra questão que, de início, o metálico tende a ser mais competitivo contra o pré-moldado, ok? E só quando a gente tem uma indústria de metálica relativamente avançado, que eu já tenho em várias regiões guinchos que podem transportar uma peça, que eu já tenho uma ideia de saber como montar uma estrutura, por mais que seja leve, mas pegar uma estrutura mais pesada, uma pessoa que já sabe montar uma leve é mais fácil, mais fácil vai ser a adaptação para o concreto, para o concreto pré-moldado, entendido? E entra outra questão. Então, no Brasil, por que a estrutura metálica não é tão comum? Bom, o primeiro motivo é porque a gente não treina para isso, né? A gente não trabalha para isso, ok? A gente não estuda durante a faculdade como dimensionar uma estrutura pré-moldada, uma estrutura metálica na realidade disso, ok? Até tem, geralmente, o que acontece é que eu tenho três cadeiras de concreto armado na faculdade e uma cadeira de estruturas metálicas, tá? Já vi faculdades que têm três cadeiras de metálicas e uma cadeira de aço e madeira, ok? Tipo, uma cadeira só, que é os dois juntos, os dois sistemas juntos. Consequentemente, o engenheiro sai da faculdade sem saber muito como calcular a estrutura metálica. Mas, claro, tem outro motivo. Quais que são as desvantagens da estrutura metálica? Bom, a primeira desvantagem da estrutura metálica é que o aço é caro, ok? Enquanto no concreto, eu tenho o concreto que é muito mais barato em questão de resistência, né? Para resistir a compressão, o concreto vai ficar em torno de dez vezes mais barato que uma peça metálica. O aço, então, sendo mais caro para resistir a compressão, o que vai acontecer é que, como o investimento em material é alto, e o brasileiro não tendo a gostar muito em investir tanto em materiais caros, acaba preferindo trabalhar mais, fazendo uma estrutura que vai gastar mais tempo e tudo mais, mas que acaba economizando total de material, ok? E por que isso? Porque a mão de obra ainda é barata no Brasil, ok? Essa é outra questão de ter competição, tá? No galpão não tem como competir porque é muito complicado fazer uma viga de concreto armado ao invés de uma tesoura, mas, em estruturas gerais, o aço não consegue competir, e o aço não conseguindo competir, ele nunca vai abrir espaço para ficar comum o uso de maquinário pesado, ok? Para ficar comum o trabalho de montadores especializados ao invés de, digamos, construtores em situ, ok? E, consequentemente, ele nunca vai abrir espaço para a próxima etapa, que é quando já existem maquinários mais pesados, que conseguem levantar peças muito pesadas, porque, como falei, o concreto pré-moldado é em torno de cinco vezes mais pesado que o aço, ok? Então, quando a metálica conseguir abrir um espaço, aí sim o concreto pré-moldado vai conseguir abrir espaço da estrutura metálica, ok? Não é que o concreto pré-moldado vai conseguir substituir o concreto em loco. Não, ele não consegue. O que o concreto pré-moldado consegue substituir é a estrutura metálica quando a estrutura metálica já tem uma certa competitividade, ok? Que é uma coisa que nos países do primeiro mundo ela tem, mas que no Brasil ainda não tem, beleza? Mas, por enquanto, isso é isso. Até a próxima!